E durante a bicicletada da Lagoa da Conceição, no último sábado, na Praia Mole, um motorista que teve de esperar os ciclistas achou que pedalar na rua era caso de polícia e chamou a polícia. A polícia veio, mas vendo o propósito da bicicletada, o conhecimento dos ciclistas, das leis de trânsito, lugar de bike é na rua e não na calçada, e os pais, pedalando com seus filhos, decidiu colaborar com uma bicicletada fazendo uma escolta e ensinando os motoristas que eles têm de respeitar os ciclistas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. É preciso ir se acostumando cada vez mais com os ciclistas e aceitá-los.